Mistérios da Meia-Noite Impede-se o lobessomem que fosse um homem Que uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povo O ar não se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da Meia-Noite Que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai, quem foi Impede-se o lobessomem que fosse um homem Que uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povo O ar não se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da Meia-Noite Que voam longe, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai, quem foi Impede-se o lobessomem que fosse um homem Que uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povo O ar não se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da Meia-Noite Que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai, quem foi Impede-se o lobessomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor